Eu acho que eu me sinto privilegiada porque eu participei desde a primeira edição. Para mim, esse congresso é um momento de compartilhar conhecimento. E esse ano está muito mais completo, com muito mais opções de mesas. Eu estou reencontrando muitos amigos, tem bastante gente fora do estado. Você tem essa comunidade de jornalistas de dados que troca muito fora nos intervalos das palestras. Eu achei que o debate aqui estava super bem informado. As perguntas que me fizeram foram muito boas. Perguntas que batem ali na fronteira do nosso conhecimento mesmo. Esse espaço traz pessoas desde 2016 que não entendiam tanto de jornalismo de dados, ou estavam curiosos, estavam querendo saber de métodos digitais. E hoje a gente vê essas pessoas dando palestras no CODA de 2018. Uma das características desse ecossistema midiático novo é justamente a multidisciplinaridade. Tem essa interseção entre engenharia, design, jornalismo, ciências políticas, estatística. Então é esse lugar onde as pessoas podem se encontrar. Grandes projetos, projetos bacanas podem ser gestados aqui. A importância do CODA para o jornalismo é compreender de que maneira narrativa e dados formam a combinação perfeita para um bom jornalismo. E o CODA acabou sendo esse lugar que a gente consegue trazer pessoas para fazer essa capacitação e criar um laço de comunidade mesmo. Então é muito diferente de um curso ou outro, ou de um tutorial online. Esse espaço que as pessoas se encontram, trocam, aprendem e estão com vontade de levar adiante o contato. Então dá essa percepção de como o contato é importante.